Mas que a bancada CNRT participa à plenária Loura da Rua Lugnã, que preside o seu presidente do Parlamento eleito Aniceito Guterres. Mas que a bancada CNRT participa à discussão de prolongamento do estado de emergência, na fase da atolução. Se a bancada CNRT Duarte Nunes, a declaração de ir ao Parlamento Nacional, semana de dia. Mas que o Parlamento se discute proposta pedido à extensão do estado de emergência, mas que a bancada CNRT considera que a necessidade de prolongamento do estado de emergência. Tamba reba a condição real. O povo do Timor-Leste livrou-se a pandemia de covid-19. Estou em bancada. 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 Primeiro, a minha extensão da rua. Estou em bancada. 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 A CIDADE NO BRASIL A questão de facilidades da PNTL, que é a linha da fronteira, ou a FDTL que é a soportação do Cotu. Ainda não, a EMEI da SILA-LiU. A gente tem que ter uma necessidade. Porque a gente tem que ter uma concorrente parcial, mas que nós precisamos. A gente tem que ter uma necessidade para a FDTL, que é a fissão. E aí No NEMO, chefe bancada, Partido Democrático, António da Concessão, lá necessário o governo russo, tão prolongamento a estado de emergência. No NEMO, no NEMO, no NEMO, no NEMO. No NEMO, no NEMO, no NEMO. No NEMO, no NEMO, no NEMO. NB representa o Governo Clarifica Cátac, o Governo de Síria estende até o estado de emergência, também ato preencher requisitos, o seu Organização Mundial Saúde. O Governo de Uso Extensão, o Sr. Presidente da República, o Estado de Estadar Organização Mundial, o SNB cumpri e o Espírito da República, o Direneo Xavier, o Estado de Estadar, o NSU kunstijão ainda tem preparado o equipamento roto roto, a facilidade roto roto de asso o COVID19, ainda tem cumprido ainda, ainda tem reconhecido que há infraestrutura, equipamento, Everywhere SQL, o completo, o esforço no caso, o equipamento do balão, o rol da União, o que é o trabalho, o que é o trabalho, exemplo, estándares do NET, o que se preocupa, o governo Anui, a extensão do Estado de Emergência, o espaço de equilíbrio para o Estado, para o governo, para a luta contra a Covid-19, e o Estado de Emergência, o que é o controle, então, antes, o equipamento, o que é o trabalho, o que é o extensão, o que é o trabalho, o que é o trabalho, o que é o trabalho, o que é o vírus, o que é o trabalho, a Organização Mundial, o que é o vírus, o que é o trabalho, o que é o vírus, o que é o surroundings, o que é o vírus, então, O positivo é que o Brasil é vital. O Estado de Emergencia de Badajuluk, o Brasil é que se tornou em março, o Brasil é que se tornou em abril, o governo decidiu atender a fase da rua. A Rússia Loura, Rúnora Singual, o Fulano Abril não termina e a Loura, Rúnora Sing, o Fulano Maio Ney. Celestina Tellas, Elugayo, Díamén.